Muita carregada, muitos boosts, muitos furos, até se perceber o mapa, vai ser um caos. O primeiro impacto do mapa é que é um mapa muito fechado, portanto o que facilita o estilo do jogo às equipas portuguesas, nós somos equipas que taticamente não somos muito evoluídas, portanto é um mapa que é capaz de se ajustar muito bem à realidade do panorama português. Acho que é uma boa adição ao 6, que é um estilo de jogo em diferentes outros mapas e acho que vai trazer muitas surpresas no resultado dos jogos. Espero que seja uma boa adição assim de competitiva, para ver alguma variedade, novas estradas, novos truques, acho que é bom. Acho que vai ser um mapa interessante em termos de criatividade, perceber como é que as equipas vão adaptar a esta defesa tão difícil e não sei se a nossa equipa vai venunciar ou não, espero que sim, porque a nível tático somos consistentes e conseguimos tomar boas decisões a meio do round, mas acho que vai ser algo muito interessante para ver no top tier, por exemplo. Inovação, que apareçam novas metas de jogo e um mapa novo para a comunidade, para trabalhar. Espero que seja um mapa muito rápido e que seja necessário muita skill. Acho que é bom para os jogadores também terem um novo mapa competitivo, porque estar sempre na rotina dos mesmos mapas, acho que acaba por fartar um bocado o pessoal.